E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu separei um tema relacionado aos vilões de como treinar seu dragão, no caso eu vou falar sobre o Drago Sangue Bravo e o Grimmel. Qual deles será que deu mais trabalho na história? E basicamente nesse vídeo eu vou fazer um comparativo mencionando os grandes feitos de cada um. E no final chegaremos a uma conclusão sobre quem ficaria com o título de melhor vilão da saga. Pra quem é novo aqui e não sabe, eu já falei sobre eles no canal e no caso eu fiz uma teoria tentando explicar o final que eles tiveram. Antes de começar, não esquece de me acompanhar lá no Instagram e de fazer parte do meu servidor no Discord. O link estará aqui embaixo na descrição. E se você quer relembrar o que o Drago e o Grimmel fizeram, vem comigo porque depois da intro eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, em primeiro lugar eu vou deixar claro que cada um deles foi mostrado em um certo momento da história. Ou seja, eles apareceram em épocas diferentes e isso é óbvio. De início temos o Drago Sangue Bravo, um viking muito habilidoso, responsável por caçar e aprisionar dragões. Inicialmente ele tinha o intuito de literalmente acabar com tudo, afinal o Drago ainda acreditava que essas criaturas continuavam sendo uma ameaça para eles. Diferentemente do primeiro filme, no segundo tivemos o primeiro vilão humano a ser introduzido na franquia. Já que no filme 1 o desafio girava em torno do Morte Rubra. Meio que nem o próprio Soluço estava ciente do que ele teria que enfrentar. Pois ele sabia que tinham diversos caçadores, mas não contava que o Drago até aquele momento era o maior de todos os tempos. De acordo com as coisas que foram acontecendo, percebemos que ele era de difícil acesso e tinha como plano inicial acabar com o santuário da Valca. Várias vezes presenciamos navios de batalha espetados no gelo, insinuando que há um bom tempo já estava ocorrendo uma guerra entre o próprio Drago e a Valca que protegia aquele lugar. Tudo começa a piorar quando o Soluço se envolve no conflito e o Drago acaba descobrindo que ainda existiu um Fúria da Noite, fazendo ele intensificar ainda mais seu batalhão. Desse modo, ele invade o santuário com milhares de vikings e armadilhas para dar um fim naquilo. Porém, o que ninguém esperava é que além de todo o armamento pesado, ele ainda contava com outro besta implacável, onde dificultou duas vezes o combate. Aí está o ponto principal, porque vemos uma ótima linha de frente, com soldados, armadilhas, barcos e N coisas, mostrando que de fato ele sabia no que estava se metendo e chegou com força total. Podemos dizer que realmente o Drago teve um certo peso e provou ter muita preparação, pelo menos em questão do combate. De resto, vocês conhecem, o estoico morre, o besta da Valca também e no final o Drago é derrotado pelo Banguela e os outros dragões. Resumindo, ele conseguiu entregar de mão cheia o papel de um renomado vilão. Eu penso que ele apelou e muito para a força bruta e esqueceu de usar sua inteligência, resultando na sua ruína, lembrando que ele era temido por sua eficiência nas batalhas, então continua dentro dos conformes. Até agora o Drago está ganhando disparado com vários pontos, mas calma lá, porque ainda vamos ver o lado do seu concorrente. Chegando agora no Grimmel, um personagem frio e calculista que apareceu no terceiro filme, mostrando ser um caçador extremamente cauteloso e experiente. Ele passou para nós um vilão mais pensativo, que ao invés de atacar logo de primeira, fazia um jogo com seu inimigo, deixando ele cada vez mais perto de realizar seu objetivo. Sinceramente, quando eu assisti, eu fiquei impressionado com a facilidade do Grimmel em lidar com situações complicadas. Diferentemente do Drago, ele não era conhecido em Berk e ninguém nunca tinha ouvido falar em seu nome. Embora todos sabiam que as missões de resgate podiam levar até eles uma grande briga, já que continuavam à solta, mas não imaginavam que todos aqueles barcos eram comandados pelo Grimmel. Logo em seguida, vemos a primeira jogada dele, levando uma fúria da luz até Berk, para tentar capturar o Banguela. Nessa altura, os soldados já tinham comunicado que havia um fúria da noite à solta, e quando soube disso, tentou atrair de toda forma o Banguela, para depois conseguir o que queria. Para não ficar enrolando, vamos direto ao ponto. Nas cenas de batalha, é possível ver a evolução no exército, agora com a presença de dirigíveis e navios altamente preparados, com jaulas e tudo mais. Afinal, eles sabiam que os cavaleiros eram fortes e necessitavam de uma boa preparação. Nesse caso, o Grimmel não tinha uma besta implacável, mas utilizava uma espécie chamada de ferrão letal, dragões venenosos que eram escravizados por ele e usados como auxiliares. Por conta do seu enorme ferrão, eles eram úteis e ajudavam o Grimmel nas missões. Isso fez com que ele se aproveitasse do veneno, desenvolvendo uma substância capaz de desmaiar os dragões, facilitando ele de controlar praticamente tudo. Esse vilão disse que matou todos os Fúrias da Noite, explicando por que queria tanto o Banguela, pois ele era o último. Isso acarretou mais uma vez em um confronto insano, envolvendo o Soluço e os caçadores, porém demorou e muito para ocorrer uma invasão significativa, onde todos batalhavam diretamente. O Grimmel chegou a invadir Berk em silêncio, mostrando mais uma vez que sua inteligência é fora do comum. Segundo ele, o único que o conhecia era o Stoico e disse para o Soluço que a opção dele de viver ao lado dos dragões tinha gerado toda essa confusão. Isso é mentira, ele só queria deixar o Soluço confuso entrando na mente dele, revelando que de fato não precisava causar tanto estrago e afetava seus inimigos com base na estratégia. No final, todos sabem o que aconteceu, então eu não preciso repetir novamente. O Grimmel foi muito difícil de combater, desde chegar nele até enfrentar seu exército em uma luta, lembrando que ele possui diversos pontos fortes e provou controlar tudo sem quase nenhum esforço. Galera, eu falei um pouco sobre os dois, agora vai de cada um saber qual foi o melhor. Como sempre, eu tento colocar o máximo de fatos possível, mas dessa vez não vai ter nenhum vencedor. Quem vai decidir o melhor vai ser vocês aí nos comentários. Lembrando que cada um possui seus pontos fortes e fracos, o Drago foi um vilão que preferia causar destruição, invadindo tudo e capturando o máximo de dragões possível. Já o Grimmel utilizava métodos mentais, afetando seu inimigo igual um jogo de xadrez, movendo peça por peça. Em questão da inteligência, eu acho que o Grimmel é superior, embora o Drago tinha várias táticas de batalha. Na minha opinião, eu acho que os dois foram ótimos vilões, conseguindo surpreender a cada cena. É claro que no último filme, teve uma evolução notável no nível de confronto, por conta da experiência que foram criando. Mas não podemos deixar de fora o segundo filme, responsável pela batalha mais longa da trilogia. Envolvendo muita gente e fazendo dois alfas entrarem em um duelo. A disputa com o Grimmel foi mais rápida, enquanto com o Drago demorou um pouco mais. Em nível de exército, não alterou muita coisa. Aliás, foi possível ver a diferença no armamento, pois lá no terceiro filme, os caçadores passaram a usar muito mais armas, e não apenas lanças e armadilhas. Com certeza, os dois vilões foram incríveis, cada um de um jeito, e não cabe a mim decidir quem foi o melhor. Eu gostei muito de analisar os dois lados, e ver que cada um teve seu jeito de realizar seus planos. Então, pra finalizar, deixa aqui nos comentários, quem você acha que foi o melhor vilão dessa grandiosa saga. Espero que todos tenham gostado, o vídeo vai ficando por aqui. Se você relembrou um pouco sobre esses personagens, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, e ainda me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Antes de sair, assiste os outros vídeos do canal, e compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima, tchau!